Oi gente, aí curtiram o nosso Conexão nesta quarta-feira de 16 de dezembro de 2020? Eu espero que vocês tenham aproveitado as diversas informações e os conhecimentos que nós compartilhamos no nosso Conexão. Se você quiser rever o nosso conteúdo é super fácil, é só você acessar o nosso site, o conteúdo fica disponível durante 24 horas. Sabe o que é que rolou no nosso Conexão neste dia 16 de dezembro? Nós falamos sobre a Feira de Ciências do Semiário do Potiguar. A programação começou na segunda, dia 14 de dezembro, segue até o próximo sábado, com o fomento a divulgar a propagação do conhecimento científico, da metodologia científica, apresentação de trabalhos, oficinas, palestras, mesas redondas, e a gente detalhou toda essa programação com a participação do professor e coordenador da feira, o professor Felipe Ribeiro. Nós falamos aqui sobre planilhas, de que forma essas ferramentas podem te auxiliar para impulsionar o seu negócio. As dicas foram compartilhadas pela rainha das planilhas, nossa convidada especial. A gente detalhou essas informações. Nós também falamos aqui no nosso Conexão sobre projeto para levar cinema para as escolas daqui do Rio Grande do Norte. Falamos sobre o projeto Cinemar. O Jacelito Barbosa foi o nosso convidado. Ele detalhou toda essa programação, todo esse planejamento para que possa realizar essas atividades culturais aqui no interior do Rio Grande do Norte, com foco aí nas cidades litorâneas. Já viram que teve muita coisa boa. E a gente também levou aqui informações de que forma acontece o contágio da Covid-19, de que forma o vírus age no nosso organismo, para que a gente possa levar sempre informação, promover uma reflexão, para que a gente possa diminuir esses riscos do contágio e os danos causados pela doença. Já viram que teve muita coisa boa no nosso Conexão. Se você quiser sempre ficar conectado conosco, é muito fácil. É só você assinar o nosso aplicativo TCM Play. Por apenas R$ 4,90 por mês, você assina, tem acesso a toda a nossa galeria, com conteúdo atual, conteúdo também mais antigo, para você acessar de onde você estiver e quando você quiser. E, claro, conferir esse conteúdo produzido com muito carinho e com muito compromisso para você. Assine já o nosso aplicativo TCM Play e dê um play junto com a TCM.